Uma parceria que será firmada daqui a pouco entre o Ministério da Saúde e a Fundação Bill & Melinda Gates vai financiar pesquisas inovadoras na área materno-infantil. Juntos o Ministério e a Fundação vão investir 14 milhões de reais. A repórter Priscila Machado traz as informações. A parceria vai financiar projetos para ajudar a reduzir a mortalidade materna e infantil no Brasil. Secretário, como vão ser escolhidos os projetos que vão receber recursos? Essa parceria é um marco na relação do Brasil na saúde global. É a primeira parceria institucional do Brasil com a Fundação Gates. E a gente selecionou a área materna e infantil porque esse é um dos principais focos e prioridades da política nacional. Os projetos vão ser selecionados dentro de uma parceria que se chama Grandes Desafios em Saúde, daqueles que mais podem contribuir com inovações em saúde. Seja inovações organizacionais ou novos medicamentos, novas formas de diagnóstico. E a gente selecionou a prematuridade, aquelas crianças que nascem de forma prematura, que é um grave problema de saúde pública no mundo e no Brasil também. Existe alguma meta para ser alcançada? Olha, a meta a gente vai lançar o edital nesse primeiro semestre deste ano. E a meta é a geração de produtos e serviços inovadores. Como toda atividade de pesquisa inovadora, a gente não sabe a priori o resultado. Mas a gente vai estar com foco porque está casando a agenda da prioridade de saúde com a agenda de pesquisa. Não é uma agenda movida pela curiosidade do telespectador, mas movida pelas necessidades de saúde do cidadão. O Ministério da Saúde está aumentando os investimentos na área de pesquisas. Sim, significativamente. Já houve um aumento apenas na área de pesquisa de cerca de 70 milhões para 120 milhões neste ano. E a gente já está com um orçamento global envolvendo também a área de produção e inovação, quadruplicou no Ministério da Saúde em apenas um ano. Isso reflete que hoje a ciência e a tecnologia são questões centrais da política nacional de saúde. Muito obrigada pela entrevista. Ainda nesse semestre será lançado o edital para selecionar os pesquisadores que vão receber recursos dessa parceria. Mais informações no site do Ministério da Saúde.